Música Nesta terça-feira começou aqui no Renatão o prazo de inscrição para as chapas que irão concorrer à presidência do Campinense no período de 2014 e 2015. Ao meu lado, o presidente da comissão eleitoral, William Paiva. William, como está acontecendo esse processo? Ontem, dia 25, como reajuste o estatuto, 20 dias antes da eleição, foi divulgada a lista dos sócios aptos a votar e ser votado. A partir de hoje, o sócio que estiver apto e estiver interessado em participar do Campinense, tanto o conselho deliberativo, diretor ou fiscal, basta se dirigir aqui à secretaria do clube e providenciar a sua inscrição. Lembrando que a inscrição para o conselho deliberativo e fiscal é individual, e para o conselho diretor, aí é feito através de chapas. Todavia, todos os componentes do conselho diretor, os demais diretores, além do presidente, devem também fazer sua inscrição individual. As fichas estão aqui na secretaria à disposição dos interessados para que proceda. Esse período vai do dia 26 desse mês, portanto hoje, até o dia 4 de dezembro. E a comissão eleitoral tem até o dia 6 para fazer a homologação das inscrições feitas nesse período. O processo acaba no dia 4 de dezembro a que horas? 4 de dezembro às 18 horas, que é o horário normal do comércio. Então, às 18 horas é encerrado e no dia 4 serão homologadas as inscrições. Todas as inscrições. Aquelas que, porventura, não sejam homologadas, cabe recurso por parte das pessoas que se acharem prejudicadas, e a comissão tem todo o dever de acatar e analisar cada um desses recursos. Sendo que, sendo homologado, irá passar para a chapa, para a chapa de votação, para a cédula de votação, para que no dia 15 seja precedida a eleição, que vai das 8 horas da manhã até as 18, ou seja, 10 horas corridas de eleição, como rege o estatuto em vigor. Quando será divulgado o resultado da eleição, William? A pretensão da comissão é que, no próprio dia, depois das 18 horas, seja iniciada a apuração dos votos. Então, a nossa pretensão, como comissão, é que no próprio dia 15 nós já tenhamos esse resultado. Mas, no mais tardar, no dia seguinte, até ao meio-dia, com certeza, a comissão estará dando a conhecer os novos diretores do Campinense. Quantos sócios estão aptos a participar desse processo? Sócios patrimoniais temos em torno de 208. Os remidos, temos uma relação extensa de sócios remidos. Então, quem for sócio remido e quiser participar, como ele não tem a obrigação de estar em dia com a joia ou a mensalidade do clube, só se dirigir à secretaria, que será feita normalmente a sua inscrição, a sua inscrição, ele terá o direito de voto normal. Basta apenas os mesários observarem o nome dele na lista como sócio remido. E aí, depois, a comissão verifica se há validade ou não do voto desse associado. Obrigado pela sua participação no PB Esporte. Por nada. Quem agradece é o Campinense, em nome da comissão eleitoral, eu estou falando. E a intenção da comissão é fazer uma eleição o melhor possível, com muita harmonia e tranquilidade, e que seja eleito o que for de vontade da maioria dos sócios do Campinense.